Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha variedade Sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete Carro de rolimã, não atiçava as piriguete E se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando, cruçando esses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas três Não vou perder meu tempo indireta na minha letra Me deixa longe dessas três Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam, mas o coração que sente Começo pode ser final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço Hoje é rolê de arofinte Champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom, mas não me viu no madeirite Então quer me taxar de boy? Não sabe o meu passado Quem disse que o favela não pode morar no lag? Dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai Acordar no outro dia com a ressaquia do caralho Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa Saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O que sonhou pra bicicleta? Quem sabe a mobilete? Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olhou pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando com são desses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessa idade Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Me deixa longe dessa idade Eu sou sensual, mexo com minha mente Me deixa muito medo, sem usar entorbecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam, mas o coração que sente Eu quero a quebrada sorrindo E a tristeza na lona Os pivetes jantando nos times de...